Se rolar olá, aí vai dar química, se não for mozão Pode ser minha amiga, já tive intenção Mas não vou me emocionar, deixa acontecer Devagarinho vou te beijar, aí é difícil de você me rejeitar Vou te levar pra minha casa e se rolar olá, se rolar olá Aí vai dar química, se não for mozão Pode ser minha amiga, já tive intenção Mas não vou me emocionar, deixa acontecer Devagarinho vou te beijar, aí é difícil de você me rejeitar Vou te levar pra minha casa e se rolar olá Se tu me der condição, roubo teu beijo pra mim Eu boto um anel na tua mão e volto pra casa cedinho Sumo do baile, esqueço do bar Só pra lembrar da tua boca na minha Pra te encontrar e me perder em você nove Se rolar olá, aí vai dar química, se não for mozão Pode ser minha amiga, já tive intenção Mas não vou me emocionar, deixa acontecer Devagarinho vou te beijar Se rolar química ela vai querer voltar sempre Se tem outra mina ela fica bolada Mas sabe que entre nós dois é diferente Celula toca ela quer encostar Rouba cena rebola de costa Gosta do live style e rockstar Nem pergunto porque se é a resposta Trota na base, vê o que que rola Boa fase eternal, os menor marola Toma só gostosa até a perna treme Quem mandou querer fuder com a tropa? Se rolar olá, aí vai dar química Se não for mozão, pode ser minha amiga Já tive intenção, mas não vou me emocionar Deixa acontecer, devagarinho vou te beijar Deixa acontecer, devagarinho vou te beijar Aí é difícil de você me rejeitar Vou te levar pra minha casa E se rolar olá, se rolar olá Aí vai dar química, se não for mozão Pode ser minha amiga, já tive intenção Mas não vou me emocionar Deixa acontecer, devagarinho vou te beijar Aí é difícil de você me rejeitar Vou te levar pra minha casa E se rolar olá Se rolar olá, aí vai dar química Se não for mozão, pode ser minha amiga Já tive intenção, mas não vou me emocionar Deixa acontecer, devagarinho vou te beijar Aí é difícil de você me rejeitar Vou te levar pra minha casa E se rolar olá, se rolar olá Aí vai dar química Se não for mozão, pode ser minha amiga Já tive intenção